A gente sabe da história do Sérgio, o que ele fez pelo futebol, pela história do Real Madrid. Sabemos que é um jogador que não tem palavras para falar dele por tudo que fez. E eu aprendi muito com ele nesses dois anos que eu estive trabalhando com ele. É uma ótima pessoa, espírito de vencedor sempre. E sem dúvida nenhuma, uma lenda para o Real Madrid e para todos, de pessoas que acompanham o futebol dele. E é uma pena o Sérgio ter saído, porque era um cara que no grupo era surreal. Mas agora felicidade para ele e uma boa trajetória para ele, para onde ele quer que vá.